Olá, boa tarde! E aí, gente? Animados para mais uma aula de redação? Então, acompanha. Pega lá o seu livro de redação, página 18, página 19 e vem comigo nessa aventura. A gente já falou sobre variedade de textos literais. E hoje a gente vai falar sobre uma forma de escrita muito bacana. É a biografia. O que é a biografia, professora? Biografia é quando a gente fala sobre a vida, sobre a discografia, sobre a feitura da vida de alguém. Então, segue aí. A gente tem um texto da Escola de Medicina de Harvard, lá nos Estados Unidos. E aí, fala sobre uma pesquisadora, uma doutora. Agora, a gente tem aí um texto que vocês vão ler. A gente vai fazer essa atividade. Vocês vão pegar o dicionário. O dicionário é uma ferramenta super importante de escrita, principalmente nas aulas de redação. Então, a gente vai pegar o dicionário, vai procurar o que é bolsa. A gente até sabe, mas será que o que está escrito no dicionário é diferente do que a gente conhece? Vai lá no dicionário, procura a palavra bolsa. E daí, ó, em que sentido ela foi usada no texto. Lá no nosso texto, a palavra bolsa, ela tem o uso de como se fosse um desconto, tá? Quando a gente vai para a universidade, quando a gente é pesquisador na universidade, a gente ganha algumas bolsas de estudo. Então, o sentido do texto pode ser bem diferente do que está escrito lá no nosso dicionário. Seguindo, vamos para a página, né, 20 e 21. Vamos lá. A gente vai fazer esse por dentro do texto. E aí vem a questão da gente entender o que que esse texto quer dizer para a gente. Algumas indagações. Vocês sabem o que é essa universidade? Qual a importância de estudar em Harvard? O que ela tem de tão significante para a questão da pesquisa, para a questão acadêmica, para a questão humana? Conhece alguém que já estudou em Harvard? Já ouviu falar sobre essa universidade? Tenho certeza. E a gente vai fazer esses trabalhozinhos. Esses trabalhos, né? Vocês vão sublinhar marcador temporal. O que é marcador temporal, professora? É quando eu pego algo que me dá a ideia do tempo. Certo? Quando a gente vê aí a ideia de tempo. O tempo, o texto, está organizado em ordem cronológica. O que é isso? Eu tenho lá, vamos supor, começou em 1500, foi para 1600, foi para 1800. Eu estou dando uma cronologia. O tempo que cada coisa está acontecendo. Vocês entenderam? Vamos ver aqui, ó. Lá no texto, ele fala em, depois, desde, quando. Quando essas palavrinhas nos ajudam a entender que naquele tempo, depois daquele tempo, quando eu fiz aquilo, eu tenho palavras de ordem temporal, né? Que marcam para mim tempo. O tempo que foi, o tempo que virá, ok? E aí embaixo tem. Os dois primeiros parágrafos tratam de assuntos, de fatos que aconteceram após a infância de Féu del Mundo. Por que você acha que o tempo foi organizado dessa forma? E aí, a resposta é bem pessoal, tá? Essa questão da cronologia, num texto biográfico, ela é importante porque, assim como a gente falou sobre relatos de memória, o texto biográfico é a contar a vida de alguém. A gente tem vários filmes que trazem essa questão da biografia. Quando eu conto a vida de alguém sobre um determinado ponto de vista. Então, eu vou falar sobre a infância, eu vou falar sobre a vida adulta, eu vou falar sobre a carreira, sobre o casamento, sobre vida, sobre pesquisa. Enfim, vou tratar a vida dessa pessoa de forma a fazer o leitor entender mais sobre o contexto e, ao mesmo tempo, saber sobre ela. Aí, a gente tem a definição do que que é biografia. Peguem o lápis, a marca-texto, anotem a IPC, porque esse significado é importante pra caramba. Biografia é um texto informativo sobre a vida de uma pessoa. Ela geralmente conta os fatos que são descritos em uma ordem. Então, tem uma sequência. Antes, durante e depois. As principais informações que a gente encontra no texto biográfico é o nome, a data de nascimento, o que aconteceu na infância, na adolescência, na vida adulta, a data que faleceu, se caso ela tenha falecido, o porquê e como foi essa trajetória? A gente tem muitos vídeos, muitos filmes que trazem essa questão da biografia pra essa nossa realidade. Seguindo, vocês vão enumerar os fatos que aconteceram aí na vida de Félio Del Mundo. A gente pode ver aí que ela tem vários fatos. O primeiro foi quando ela decidiu se tornar médica. O que que impulsionou ela a ser médica? A morte dos seus irmãos. O falecimento dos irmãos foi a forma, foi o que levou ela a decidir a optar por essa carreira. Qual é o segundo ponto? Se ela quis ser médica, ela se formou como melhor aluna na universidade lá em Filipinas. E aí, não só isso, ela também foi a primeira mulher a ingressar na faculdade de medicina de Raul. Olha a tamanha importância. Ela voltou, depois de cursar medicina, pras Filipinas, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Ela criou, depois, um lar de crianças, lá na universidade. E, depois que tudo, ela fez, ela abriu um hospital. O primeiro hospital especializado, né? Especializado, né? Em crianças, pediátrico, lá nas Filipinas. Olha o tamanho da importância dela para a história do país e também para a história da universidade do mundo. E aí, quando Félio Del Mundo decidiu se tornar médica? A gente respondeu lá em cima, né? Quando os irmãos faleceram, isso fez um médico que ela tomasse essa vontade, né? De se dedicar à medicina, a cuidar de outras pessoas. E aí, voltando lá na nossa parte, traz o texto de Drauzio Varela, que também é médico, né? Existe alguma semelhança entre o doutor Drauzio Varela e a doutora Félio Del Mundo? Vocês vão ver, né? Por que que eles tomaram essa decisão de seguir essa profissão? Qual será? Tanto a Félio, quanto o doutor Drauzio Varela decidiram ser médicos ainda crianças. O que a gente chama de vocação, né? E você? Qual é a sua vocação? O que que você quer ser quando crescer? Responda aí, gente. Né? Quais são as informações sobre a vida pessoal lá no texto que a gente encontra? A gente encontra sobre a carreira, né? Sobre a vida dela como um todo. Então, lá no texto, a gente vê que ela foi a sexta de oito irmãos, né? Quatro deles morreram quando ela ainda era criança. Ela mesmo pesava menos de 45 quilos. Uma informação que normalmente biografia tem ela nunca casou, não teve filhos e morreu um pouco antes de fazer 100 anos. Né? Lá, a maior parte do texto é sobre a vida profissional dela. Né? Já que a vida dela pessoal teve poucos assuntos e foram assuntos muito impactantes. Né? A principal delas foi a forma, né? O que a levou a se tornar médica. E a número três, a letra C, perdão. Então, por que que você acha que isso acontece? É uma questão pessoal. Cada um vai responder da melhor forma. Lá, no Na Sua Opinião, a gente quer saber por que que é importante conhecer as histórias das mulheres como o feudal mundo. Se a gente pensar hoje, é muito importante a gente entender que a mulher também tem o seu papel fundamental na construção da história de um país ou numa mudança global. Hoje, a gente tem enormes exemplos aí de mulheres que mudaram o mundo. A gente tem, inclusive, agora, no tempo atual, uma brasileira que mora fora, mora na Europa, cursa universidade, é doutora lá fora e ela está junto com uma grande equipe para criar a vacina para combater o novo coronavírus. Uma brasileira que saiu daqui e foi estudar fora do nosso país, fazendo a mudança da história. Então, se a gente parar para pensar, não só ela, mas milhares e muitas mulheres aí mudaram e mudam a história com seus feitos tão benéficos para nós. Seguindo, vocês vão fazer o bumerangue, vão responder aí os dados bibliográficos, ok? Que depois a gente corrige juntinho. Então, galera, por hoje, é isso. A gente fecha aqui. Boa aula para vocês. A gente se vê. Até a próxima.